Eu não te vejo mais, não vou olhar pra trás Agora tá tão tarde e eu já não me importo mais Você que quis assim, sequer pensou em mim E mais uma vez a nossa história teve um fim Eu vou fechar os meus olhos pra não ver Vou tentar não enlouquecer Eu não vou mais ficar Perdendo todo o tempo pra te esperar Eu não vou mais ficar Não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou, eu não vou mais ficar Perdendo todo o tempo pra te esperar Eu não vou mais ficar Não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou Eu não vou mais sonhar, não vou te esperar Eu vou jogar tudo pro alto, eu não vou nem pensar O nosso tempo foi deixado pra depois Já deu pra ver que não sobrou mais nada de nós dois Eu vou fechar os meus olhos pra não ver Eu vou tentar não enlouquecer Eu não vou mais ficar perdendo todo o tempo pra te esperar Eu não vou mais ficar, não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou, eu não vou mais ficar perdendo todo o tempo pra te esperar Eu não vou mais ficar, não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou Eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou mais ficar perdendo todo o tempo pra te esperar Eu não vou mais ficar Não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou, eu não vou mais ficar perdendo todo o tempo pra te esperar Eu não vou mais ficar, não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou Não vou, não vou, não vou, não vou Eu não vou